E aí galera, beleza? Eu tô passando aqui no início do vídeo só pra avisar que eu faço os banners, tá galera? É, então eu tô começando aqui pra divulgar meu canal, tá aí na descrição o link, tá galera? Passa lá, se inscreva se você quer um banner. E é o seguinte galera, é, o banner do Shove, do Dill, do THC, foi tudo eu que fiz, tá galera? Eu faço Thumbs também. Então se você quiser um banner e um malogo, é, 10 reais na Paypal, tá galera? Mas se você quiser de graça, é acima de mil inscritos, tá galera? Então é isso, valeu, falou e fui, fiquem pro vídeo, dá like hein galera? Aí eu tô indo lá. Então galera, esse vídeo vocês vão tá vendo um pouco depois da Black Friday lá, porque eu tô de mudança galera. Aí, como vocês tão vendo, tô com uma mala aqui. E ó galera, não deu pra gravar, porque eu tava muito, muito, muito feliz e também fui lá pra agulha de polícia. Consegui recuperar a minha bandite galera, a minha bandida. E eu devolvi a moto lá galera, falta depois eu ir lá na concessionária e pegar o dinheiro, pra eu poder, tá investindo lá na casa que eu vou comprar agora. E vou comprar outro carro pra trabalhar na cooperativa lá, junto com o THC. Deixa eu só, marcar aqui galera, olhar aqui o Whatsapp. Olha galera, eu ia aqui no Whatsapp, vamos lá. Hehehe, voltei com a bandite. Então galera, se você é novo aí no canal, já se inscreve no canal, dá like no vídeo, compartilha com os amigos. E vai lá no canal do THC galera, que a gente lutou as duas séries aí. Tá com, tá chave né moleque. Tá, fica do bagulho. Galera, eu vou tá furando o semáforo aí. Tô com pressa. E eu já vi o final de semana galera. A loja tá fechada. Segunda-feira já vai rolar aquele Black Friday lá. Já mandei adesivar toda a loja, mano. Tá muito, muito toque, mano. As roupas chegaram já galera. Com certeza esse final de semana aí vai render uma nota, né. Se Deus quiser. E ainda vou perguntar o pai do mano que vai trabalhar lá na loja da gente. Onde fica uma casa lá por perto, lá perto da casa do THC galera. Quero morar um pouco perto. O bairro dali é muito perigoso. Também eu não tô aguentando mais medir a casa com o... com o Vitor não. O cara fica... cheio de pente de borracha no quarto dele, mano. Uma... boneca empada no boneco, cê é louco. Aí eu ir me casar aí, eu arrumar uma mulher e a casa desse jeito. Não dá não, filho. Tem que ter na minha própria casa aí. Tô chegando aqui já galera. Acho que é aqui. Só onde ele me informou. Oi, 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 oi. E aí, mano? Opa, bom dia. Bom dia. E aí, mano. Você que contatou meu filho aí no LX? Sim, sim, sim. Ele é de menor, cê tá sabendo, né. Tô, mas a gente tem lá o plano do menor aprendiz? Ele tem 17 anos, então a responsabilidade vai ser toda quando a gente for assinar os papéis. Tranquilo, cara. A gente pode ir lá no escritório lá. Pode ser. Depois a gente finaliza. Vamo lá no escritório? Vamo lá, eu vou seguindo você. Tá com o carro? Vamo lá, filho. Sai do WhatsApp. Vamo, eu vou no meu carro aqui. Quer ir de moto não? Ah não, eu vou no meu carro aqui velho. Você não quer andar não? Ah, não sei, você quer ir lá, filho? Ah, pode ser. Vá lá, vai lá com ele lá. Teu nome é Lucas, né? Isso. Que crema. Vamo lá, Michael. Pai, pra mim, show. Vamos. Vamo lá, Michael. Tá com o headset, né? Pai, vai na frente aí. Vamo lá. Pai, tem que ligar, né. Ah, tem que falar onde queira. Vai reto aí e vira direito. Pai, pode ir lá. O carro aqui não é rápido que nem salto não, companheiro. Espero um pouquinho. O carro é velho. Tem nem marca. Que carro é esse aí, velho? Pra mim. É louco. Essa porra tá toda velha, mano. Aí vai me dar outra. Eu, hein. Vamo lá no escritório do meu irmão. Não tem dinheiro, não. Meu irmão é advogado. Você tá perto aqui que tem que pra vender, mano? É, eu tenho uma casa lá pra alugar lá. Que eu trabalho de... Eu trabalho de corretor. Então, tem uma casa lá pra alugar lá naquela área mesmo lá. Bem barata, bem compra. E aí, caralho. Eu encorçado. Incômodo só. Incômodo só, veneno, bem top. Bem top. Vai querer ver? Vai querer ver? Pra alugar ou pra vender, mano? É, é pra alugar. Deixa eu ver aqui. Não deu nada. Eu vi voadão, Métis. O meu carro é velho. O carro velho aqui. Aqui não dá não. Vai no lado, amigo. Vou entrar, vai bater aí. Vai no lado. Vai no lado, vai no lado. Vai no lado, senhor. Vira aqui, vira aqui. Cuidado aí, cara. Vai no lado. Comprou a visitação não. Tô do lado, cara. Tá me vendo não? Tô. Aqui, ó. Aqui, esse lugar aqui é a Grobo da cidade, ó. Wizio News. A Grobo? É. Wizio News. Caraca. Teu filho é gordo, hein? É, tá. O amortecedor ele abaixou, né? Amortecedor deve ter até o lado. Aí, galerinha. Que amortecedor que deu na moto. Peda quanto quilo, hein? Pô. Ah, sei lá, hein? Pergunta aí. Bora, bora, bora. Abri, vamos ficar ficando aí. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha aí, o grau. Espéu de perto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Bora, bora. Olha lá, fica a garão, filho. Ó, tá aqui. Tá com medo aí, ô Lucas? Não tem nada, tô de boa. É Jimmy o nome dele. Que Lucas, o quê? É Jimmy Lucas, cara. É Jimmy Lucas, mas olha lá Jimmy. Chama ele de Jimmy. Lucas, né? Oi, hein? Conhece nem meu filho, já fica chamando ele eu, hein? Vê lá, hein, companheiro. Vê lá, hein? Vê lá, hein? Vê lá, hein? Vê essas intenções com meu filho, hein? Tá de maldade? Não, não, tio. Que de boa, hein? Tá de maldade? Não morar meu filho? Morador de menor. Não, filho. Isso aí. Caralho, esse carro aqui é muito ruim mesmo. Vou comprar um outro. Não é moral, não. Olha lá teu filho dando no dedo. Caralho. Tô vendo, ô Jimmy. Ô Lucas. Pô, ô Lucas. Ele sabe que quando eu chamo ele de Lucas, é porque ele faz merda. É, mano. Facilão. Quer falar com ele? Não, não, vamos. Não, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que trabalhar, você não tá vendo lá? Tem que trabalhar lá? Tem que trabalhar. Bora. Eu vou que tu já tem a papelada aí do documento. É, de acima lá no escritório lá mesmo, é. Eu só te entrego a chave. Se parar a salheira, dou uma cintada só na bunda. Ai, vira aí que abriu pra direita aqui, ó. Ó o grau. É, eu ando no grau, moleque. Amor, pode virar isso, viu? É o que? Também, tu pesando pra caramba, tio. Tá louco. O outro do caramba. Pegar não, hein? Pegar não, Maicon. Fazer o retorno aqui na frente. Fazer o retorno aqui na frente, ó. Fazer a baliza aqui, ó. Vai bater o carro aí, pai. Oxi. Bater os caras aqui, o seguro paga é melhor pra gente, meu filho. O que é esse gás? Aí, parou, parou todo mundo. Mano, nós paramos aqui o danço, tá louco? Pronto, galerinha. Já volta aqui. Então, bora, Gilbo. Bora. Deixa eu só assinar aqui, galera. Assinar aqui. Pronto. Ah, tá pronto, vai pra pelar. Tudo certo? Agora o gordinho é a responsabilidade minha. Tá lascado, gordinho. Vou tentar tu pra trabalhar. Vai perder peso, hein? Que isso? É uma coisa de gordura, rapaz? Bora, bora. Vamos lá pra casa. Vou pegar logo essa chave. É, galerinha. Vamos lá de mudança. Olha isso, gordinho. É louco. Aí, tio. O dinheiro aí da casa vai dar pra tu comprar o carro novo, hein? Pois quiser. Aprezado, chato. É rápido dentro daquele carro. Se quiser, eu conheço um parceiro meu lá, Matheus. Ele dá um trato aí nesse teu carro aí. Já toca a foto. Tá visto, que amor. Atuação no seguro e já era. Se quiser aí, ó. É, anais. Eu quero... Resolva. Vamos pegar o nosso carro com meu filho aí e pegar o novo. Ah, tá bom que eu vou te ligar. Ah, olha lá. Menospreisão do carro do pai. Tá despesando, tá? Menospreisão. Te liguei nem... Ah, não. Deixa eu te c... Fala por esse carro. Tá louco? Pai. Qualquer coisa aí ó, tu bota ele pra limpar mesmo o banheiro sujo Pode mesmo? Pode, mesmo aprendiz, tem que aprender Pode não Pode sim Pode não Ó meu filho, olha Cadê meu pai? Aquele carro, aquela lata vela também Eu chegar lá ele não vai tá lá ainda Ele vai se empurrando o carro Capaz É aqui, é aqui Tá lá, tá ainda Vou até esperar ele aqui Tá chegando, tá chegando Nossa, vem cortando tudo Olha lá Isso é maluco velho Isso vai é foda mesmo É, isso vai é foda, é tipo do bagulho Vai tirando Vai tirando o coroa É, só treina com o guidão dela, demorou Demorou Mas relaxa aí Tá no seguro, vamos lá Eita velho, o coroa pulo é mesmo Mas é aqui, tem que cair Vamos lá galera, olha a casa aqui Vai bem top ó Já vem toda mobiliada Tem que fazer uma manutenção no chão Bom galera, como vocês sabem A gente mora aqui, eu moro nos Estados Unidos As casas já vem toda mobiliada, tá ligado Olha lá Ah, já vem mobiliado já Ah, tem que mudar a cama Como tu tem que trazer Que a cama eu vou tirar Vai tirar a cama? Guardar a roupa Deixar a televisão mesmo E vigiladeira A cama não, a cama é pessoal né Ah, cama é pessoal cara Ah, a casinha tá top Só vou deixar aí o sofá Tem uma narga E esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? Eu tô resfriado, minha voz tá Tá cargando aqui velho Esse velho, parece que é virado Filho, fica com ele aí Fica aí que eu vou lá pro médico Vai lá, vai lá Tô no mal aqui Pô cara, a casinha aqui é top O time, vem cá, vem cá time Ah Já vou te levar lá na loja THC mora aqui perto Vou passar lá na casa dele Tá bom? Aham Já vou levar lá tu pra conhecer Pra gente passar já a real Beleza? Demorou Aham Ah, depois eu venho e faço a mudança Já deixou a chave aqui comigo Vamo lá Se quiser ajuda aí na mudança é só chamar Beleza, beleza Eu vou pressar, cara Falar com o THC também Aham Cara, o Coroa acho que foi de Uber Deixou o carro dele aí É, carro velho Sai meu lugar Vamos lá Bora lá, bora lá É final de semana, cara A gente vai tá fechada a loja lá Ah, mas... Vamos ver com o THC E como eu tenho a chave lá Aham A gente vai abrir lá pra saber Nossa Aí, a cara do THC é aqui ó Bem perto Eu moro aqui também Do lado E aí patrão Opa, qual foi mano? Foi lá mano Olha aí o funcionário Pensa moleque aí Funcionário aí Ah, o menor aprendiz É Tava falando com o... Como vai ser? Vamo lá, vamo... Vamo lá mostrar a loja pro cara Vamo lá, vamo lá Vamo lá Com o headset, por favor Pera aí Tá me ouvindo? Alô Não, tá suave, suave Tava travando Mas tá suave Vai Bora, bora Complicado, cara E o cara lá Cheio de... De... De borracha, mano Parava seguindo tudo Fazer ideia, cara É, mano Depois... Depois eu vou te levadinho Quando a gente for fazer a mudança Tu vai ver lá o quarto maluco Não, não precisa não Não, tu vai ver o quarto maluco lá Vai ver até o boneque fove dele lá Olha lá THC Bora, viota Como? Cadê as cachorras? Conta a ti? As cachorras tão latindo mais gatinho É pra mim Ai, tu viu? Ó, cortezeiro, desigiro Tô me vendo O que que eu ia falar agora? Bota isso daí Aquele like te roubaram? Foi, mano Roubaram a minha dor Tava lá, não Tava lá no depósito da polícia, né? Foi, os caras já De morrer te roubar Ah, bicho Demoraram, demoraram Tive ainda que pagar uma crana, cara Pra eles liberarem Tu acredita? Ah, é porque ele deve tá cheio de multa Então, né, mano? Não, não, não Não, não Mas valeu a pena eu devolvi a... A... Ó Aberto Vá Comprou ou alugou? Não, comprei Ah, comprou, atendi Sou rico, cara É, tô zoando É rico É Trabalha numa vaga de roupa, é rico Eu aluguei, cara Alugou? Aluguei É, pelo menos é perto do trabalho, né, cara Pô, tu morava mais longe Tô com quatrocento, todo mês Pode crer, melhor que tu mora sozinho, né, cara? Se tu quiser levar uma mulherzinha pra casa, né? Pois é, tava embaçado, tem aquele... Aquele cara lá Pela casa lá, imagina Tu já na casa lá, vários piros de borracha É, mano A vida vai pensar no quê? Não tem casa É que tu é bicha E lá, naquela garagem lá Não sei se tu sabe onde é Eu vou te levar lá depois na casa pra gente fazer a mudança Dá pra fazer um churrasquinho lá, cara Aonde? A gente mudou agora? Na casa, é É pequenininha Pode crer É, minha casa também dá pra fazer Quer dizer, minha casa eu mudei até uma churrasqueira lá, tá ligado? Ah Tô ligado A gente pode marcar, mas o Mateus já me chamou já pra ir num facho na casa dele, cara Eita O Mateus já me chamou pra ir na casa dele, se marcar a gente faz geral, tá ligado? É a casa dele mesmo Essa aí, ô Olha, tô com a chave lá Tô, tô com a chave lá Tô, tô com a chave lá Deixa eu abrir aqui, galera É Aar, é É, explica pro Godi que tem 2 funcionários além dele, né? Um 3 É, tem a Tanisha, a Tonya E o segurança E o segurança, é a que tu contratou, né? Ah, é Esse aí eu não해, você ainda não, cara Esse aí eu só vou ver no dia da Black Friday Já gotta contrater ai lá Eu vou pra vou te mostrar Ó, meu Godi A gente já fez toda Colocou todos os adesivos pro Black Friday Adesivo? 50%, 30%, 70% Eu e a Tanisha aqui já dobrou as roupas, olha lá, as roupas da Aeroportale. As caixas, já botaram as caixas novas, a THC. As caixas aí, ó, da loja. Aham. As marcas em cima, o Kukle. Ih, THC, tem que trazer o computador depois pra botar aqui, ó. Pode escrever, tem que botar, pô, pode escrever, tem que colocar o computador aqui, ó. É, eu vou ligar pro maluco lá pra instalar a internet aqui. Instalar, já tem que estar uns, uns dois por menos. Ou uns três, cara, botar um aqui, ó. Um aqui, um aqui. É, colocar um pra cada caixa. É, um pra cada caixa, um aqui. Aqui, ó, é o vestiário. Aqui é o vestiário e aqui é o estoque. Eita, pra eu cair. Eita. Tem que ser gordo mesmo, né? Hoje é tudo, tudo era estalhado, né, mano? Olha lá, galera. Tô no naipizinho. As roupas aí, ó. Do THC, mano. Roupinha da camisinha, regatinha da Calvin Klein. Bemudinha da... Relaginho, relaginho. Vitor, se é louco. Ah, moleque. Olha lá, o bigodinho louro, bigodinho louro. Olha lá, o bigodinho. Putão, né? E esse óculos aí da Ray-Bank que eu comprei? Vai lá. Tô vendo, isso aí tu mandou vir lá na fábrica, né? Isso aí é da preta. É, sim. Tipo com o patrão. Bora, mano. Vamos, vamos. Fecha lá, gente. É. Deixar esse gordinho lá. Vamos fazer o que agora? Vamos pra casa, velho. Tô cansado. Tu pode me ajudar lá na mudança? Agora? Tem que ser agora de noite? Ah, pode ser agora. Então, bora. Mas tem que pegar primeiro o carro pra mudança, né? Uma Saveiro lá. Vamos lá pegar a Saveiro lá na casa do amigo lá. Galerinha, já se inscreve aí no canal, dá like no vídeo, compartilha com os amigos. E é nóis. E é nóis. Ah, tão solta essa DJ Que o mal não vai me alcançar O melhor ainda tá por fim A vitória vai chegar Tão solta essa DJ Tão solta essa DJ